A gente começa o seu jornal com a palavra da população Hoje o grupo de trabalho Direito Humano à Moradia Adequada do Governo Federal ouviu os moradores de São Paulo sobre a situação da habitação no município e colheu relatos de violações do direito à moradia Na cidade mais rica do país faltam cerca de 2 milhões de moradias e estar sob um teto nem sempre significa viver bem, dignamente A equipe de reportagem do seu jornal acompanhou a visita do grupo de trabalho à Comunidade da Paz em Itaquera, na zona leste da capital É entre o Rio Verde e o metrô Itaquera que está localizada a Comunidade da Paz Segundo os moradores, a ocupação começou em 1996 Hoje são aproximadamente 300 famílias que vivem em condições precárias de moradia Depois desses negócios da Copa, a gente fala que vai sair, não sai Os moradores estão todos apreensivos Então nós procuramos nossos direitos nos órgãos competentes e nós não temos resposta nenhuma Não temos esgoto, não temos saneamento básico aqui da nossa comunidade Eu queria uma coisa boa, apartamento Porque para a gente ficar aqui do jeito que está aqui não adianta Para ver de perto todos esses problemas O grupo de trabalho, formado por representantes de vários ministérios do governo federal Percorreu a comunidade e ouviu vários relatos dos moradores A gente está aqui tentando fazer um diagnóstico, não só da situação daqui Como das outras cidades, um diagnóstico mais geral no Brasil Do impacto que esses big eventos estão tendo na vida de vocês O que a gente quer? Já que o pessoal de Brasília, vocês estão aqui hoje Que o pessoal que está lá na rua São Bento, no pé de Martinelli Também vem aqui conversar com a comunidade O direito de moradia está vinculado a outros direitos humanos Sem um lugar adequado para se viver É difícil manter educação, emprego, a saúde fica precária Não é só para ficar preocupado com a comunidade da paz A gente quer que todas as comunidades sejam respeitadas Todas as comunidades estão se unindo para lutar pelo seu direito A área pertence à Coab E de acordo com a Comissão de Moradores No local existe um projeto de construção do Parque Linear e obras da Sabesp Porém, em nenhum momento a comunidade foi informada A gente está sempre correndo atrás da Prefeitura Em órgãos que poderiam nos ajudar Só que a gente sempre leva a porta na cara Ou então aquele chazinho de espera E informações concretas mesmo a gente não tem Uma coisa que a gente tem notado em quase todos os cenários É que a falta de informação parece que é parte do método Muitas vezes talvez até para, vamos dizer, não haver resistência Por parte da população às obras Segundo o coordenador do grupo de trabalho da Secretaria de Direitos Humanos Eugênio Aragão Amanhã o grupo vai se reunir com representantes dos governos Municipal e Estadual E de instituições de justiça Para apresentar as queixas dos moradores E cobrar soluções E ao fim da jornada Será elaborado um relatório Sobre o direito à moradia adequada Essa comissão tem função de relatar A situação, de escrever a situação E fazer recomendações E aí encaminhar essas recomendações Para os diversos setores do governo E compete à Secretaria de Direitos Humanos Acompanhar a implementação dessas recomendações A gente espera que eles façam algo por nós E que tudo que seja dito aqui Hoje seja levado às autoridades competentes Para que eles realmente dêem informação concreta para a gente Que a gente precisa disso E se faz sem dor